Olá fera, nessa questão aqui ele tem uma corda de 50 centímetros, a corda é de violão, portanto ela está amarrada nas duas extremidades, perfeito? Ótimo, está aqui a corda, tem comprimento de 50 centímetros, 0,5 metros, está aqui ela, e ele diz que ela vai vibrar com a frequência fundamental, a frequência fundamental é que ele está no primeiro harmônico, portanto ele vai vibrar do jeito mais simples possível, sendo que aqui é um nó e aqui é outro nó, portanto ela vai vibrar formando uma região ventral aqui, que a gente chama popularmente de barriga, perfeito? Ótimo, aqui a gente sabe também que de um nó para outro, ou seja, compreendendo aí uma barriga, entre aspas, uma barriga, nós temos uma distância de λ sobre 2, ou seja, o comprimento de 0,5 metros compreende λ sobre 2, uma barriga, portanto o comprimento de onda aí, quando ele está no primeiro harmônico, essa corda, vai valer 1 metro, então nós já temos aqui o λ dele, tranquilo? Ótimo, e aí ele quer saber na letra A qual é a velocidade de propagação, então na letra A ele quer saber a velocidade, aí a gente vem para a expressão mais clássica de ondas, a velocidade de propagação é o λ, que é 1 metro, vezes a frequência, que é de 500 hertz, que ele deu aí para a gente, é fundamental, que é isso aqui que a gente desenhou, portanto a velocidade de propagação é de 500 metros por segundo, está aqui respondido a letra A. Na letra B ele quer saber qual a nova frequência, caso ele divida por 2 o comprimento, ou seja, ao invés de ser agora 0,5, a corda estará com 0,25 metros, e aí a gente vai fazer também a do primeiro harmônico, certo? Está aqui, o harmônico fundamental, o primeiro harmônico, que compreende uma barriga. Então agora, nessa nova situação, uma barriga compreende a distância de 0,25 metros, 1 λ sobre 2 é 0,25, portanto o novo λ, o λ linha aqui da letra B, vai dar 0,5 metros, e aí a resposta da letra B, sabendo que a velocidade não muda, por que a velocidade não muda? Lembre que a velocidade só depende do meio, o meio continua o mesmo, continua essa corda aqui, que é feita do mesmo material e está submetida à mesma tração, ok? Então a velocidade não vai mudar, então V, que é 500, é igual ao novo λ, 0,5, vezes a nova frequência, o F' aqui, beleza? Ótimo, portanto esse F' aqui vai dar 1.000 hertz. E perceba que isso é exatamente isso que acontece no violão, quando a gente bota o dedo um pouco querendo fazer com que a corda diminua de comprimento, quando a gente arrasta o dedo para a esquerda no violão, a gente nota que o som vai sair mais agudo, a frequência aumenta, perfeito? Então está aí, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí